Esses dois aqui eu quero mostrar que eu tô bem ansioso, que chegou aqui lá da China também, do AliExpress. Olá, pessoal! Começando hoje aqui mais um vídeo de últimas compras. Realmente, esses itens que eu vou mostrar aqui pra vocês já tem um certo tempo que chegaram aqui. Eu demorei pra gravar porque eu tava esperando chegar o restante das coisas que eu comprei, né? Mas aí nesse meio tempo veio essa greve dos Correios agora que tá rolando agora no dia que eu tô gravando esse vídeo. Eu não sei se amanhã ou depois pode ser que volte ao normal. E esse vídeo aqui eu tô gravando hoje e vou postar na outra semana, né? Já tem um outro vídeo que tá gravado e agendado. Que foi uma modificação que eu fiz no Game Boy Advance pra ele ficar parecido com o protótipo. Então foi um vídeo que eu gostei bastante de fazer. Eu vou deixar o link dele no card pra quem quiser dar uma olhada, né? Foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês aqui as últimas coisas que eu tenho guardado que chegaram. Começando aqui com esse cabo serial pra USB. Eu comprei ele porque eu tinha aqui esse modem serial pra utilizar no Dreamcast Online, só que tava sem esse cabo. Então eu peguei ele lá na AliExpress. Foi até rápido que ele chegou, né? Chegou antes da greve dos Correios. Eu não lembro exatamente o preço que eu paguei e o tempo que demorou. Então eu vou colocar na legenda aí do vídeo. Até existe lá na AliExpress uma versão mais barata desse cabo, uma versão genérica. Mas eu queria pegar essa marca aqui que eu sei que ela é boa, da Ugreen. Então certamente vai ser um cabo de ótima qualidade aqui pra eu usar por muito tempo com esse modo aí no Dreamcast Online. Então tá aí, é um cabo de ótima qualidade. Se por algum motivo ele não funcionar, eu coloco na descrição do vídeo ou na edição depois. Eu também peguei esse gravador externo aqui de CD e DVD da Dell. Realmente eu achei que tava um precião interessante que apareceu lá no site deles mesmo. Acho que saiu por R$150 esse gravador externo aqui com o frete grátis. Então eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu tava precisando gravar alguns CDs aqui. Eu até já tinha aqui um gravador de CD externo que eu retirei o leitor de um notebook bem antigo, né? Comprei aquela case e coloca ele. Só que como esse daqui tava com preço bom, eu achei que era bom ter um gravador novo, né? De reserva e tal. Então eu acabei pegando ele. Parecia ser de boa qualidade. Mesmo colecionando jogos originais, de vez em quando eu preciso gravar alguns CDs com algum homebrew, algum emulador e etc. Então eu acho legal ter um desse aqui. Esse gravador aqui utiliza apenas um cabo USB. Eu tenho outro aqui que ele utiliza também um cabo USB pra alimentação. Então parece que esse daqui alimenta e também passa os dados tudo pelo mesmo cabo. Então vai ser mais prático usar esse aqui. Eu peguei esses cabos de rede aqui na Amazon porque eu resolvi começar a utilizar cabo de rede em alguns consoles que eu uso muito, o modo online. Eu vi que realmente tem um ganho grande de velocidade utilizando o cabeado, né? Então vai ficar bem melhor. Eu vou até deixar o link na descrição. Ele também tava em promoção. R$10 cada cabo desse aqui com frete grátis, com o Prime. Então eu achei que valeu super a pena. É um cabo de 2,5 metros. Eu vou deixar o link na descrição se por acaso ainda tiver lá a venda no site. Continuando aqui com os itens que eu peguei na Amazon. Eu aproveitei a promoção que tava esse Lego aqui que eu achei muito legal. Que ele imita aqui um fliperama, um arcade. Então eu achei também muito bonito o que tinha nessa cor vermelha. Eu tava de olho nele assim que lançou lá no site da Amazon. Tava saindo por R$70. Então eu tava esperando um dia que ia sair uma promoção. E ele caiu pra R$40. Então eu realmente aproveitei e peguei esse Legozinho aqui pra mim. Saiu também com frete grátis no Prime, né? Eu vou deixar o link na descrição. Não sei se ainda vai tá nesse preço. Eu não vou montar esse Lego aqui agora pra não ficar um vídeo muito longo. Mas realmente parece ser bem interessante. Vem aqui as pecinhas pra montar o fliperama em si. E também tem dois figuras de ação, né? Dois bonecos. Depois eu vou olhar ali com calma. Posso postar algumas fotos também dele no Instagram. Esses jogos que chegaram aqui foi o pessoal do Projeto Retro que mandou aqui pra mim. Então eles entraram em contato comigo, né? Falaram que iam enviar alguns jogos pra eu mostrar aqui a vocês e tal o projeto deles. Que eu achei até bem interessante. Que eles fazem realmente réplicas muito boas aqui de jogos de Neo Geo CD, Playstation e eu acho que também Sega CD. Eu vou deixar o link aí do projeto deles na descrição do vídeo pra quem quiser dar uma olhada. E eles até me mandaram aqui duas cópias de cada jogo pra eu fazer um sorteio aqui pra vocês. Então eu achei bem legal por isso também. Os jogos estão todos aqui bonitinhos, lacrados. Eu vou abrir aqui o Pocket Fighter pra mostrar a vocês. Então tá aí pra vocês verem. Realmente é uma réplica muito bem feita. O disco tá aqui muito bem pintado. Parece realmente um disco original. E eles também fazem aqui toda essa parte da arte, né? Daqui de fundo com a parte daqui transparente. A capinha aqui do CD realmente é um folhetinho. É todo um manual mesmo aqui do jogo. Então bem legal isso também. Todo colorido. Então realmente são réplicas de ótima qualidade. Principalmente aí pra quem procura alguns jogos que são muito raros e difíceis, né? Hoje em dia de encontrar e original. Vou abrir esse daqui também do Neo Geo CD. Vem até também aqui com esse cardzinho. Que eu acho que se não me engano se chama o Spin Card. Que vem aqui assim por fora do CD. E esse daqui é um jogo de Neo Geo CD. Infelizmente eu nem tenho Neo Geo CD pra testar. Eu vou ver se eu consigo colocar o emulador de Neo Geo CD no Dreamcast. Bom, então eu queria agradecer novamente ao pessoal do Projeto Retro. Por ter mandado aqui esses jogos pra mim. Essas réplicas muito bem feitas. E fiquem ligados aí que eu vou fazer o sorteio pra vocês. E os últimos itens que chegaram são bem interessantes. Eu vou mostrar aqui no final pra vocês, né? Esses dois aqui eu quero mostrar que eu tô bem ansioso. Que chegou aqui lá da China também do AliExpress. E esses daqui vão ter vídeo especial. Então eu vou deixar eles aqui de lado pra mostrar no final. Então começando aqui por um joguinho de Switch. Eu peguei ele também na Amazon. Vou deixar o link na descrição. Só que eu acho que já acabou a promoção. Eu peguei ele por 50 reais. Ou foi 55 reais. Eu peguei ele mais realmente porque tava barato, né? Eu só tenho dois jogos em mídia física aqui pro Switch. Tava sentindo falta de um joguinho novo. Então eu peguei ele por 50 reais. Mas achei que valeu a pena. E também foi com frete grátis, né? No Prime. E eu até parei pra olhar um pouquinho sobre ele, né? Se fosse um jogo totalmente ruim eu não pegaria. Mas como é um jogo que eu vi que é de luta. Eu achei interessante. Então tá aqui o jogo. Realmente ele é bem simples. Não tem nenhuma arte aqui de fundo e tal, né? Até porque é um jogo bem baratinho. E eu tô olhando aqui o cartuchinho dele. Parece que é um jogo europeu. Mas como o Switch não tem trava de região. Então vai ser tranquilo aí de rodar ele. É legal ter mais um joguinho em mídia física pro Switch, né? Eu gosto muito de cartuchinhos em mídia física. Então aqui com o último jogo eu peguei o Death Stranded pra OPS 4. Que é o jogo do Kojima. E finalmente ele lançou um jogo próprio, né? E eu fiquei curioso pra ver. Eu também peguei esse jogo aqui numa promoção. Eu paguei 60 reais com frete. Agora que eu me dei o branco. Eu não sei se eu peguei ele também na Amazon. Ou foi na Submarino ou em algum outro site. Então tá aí o Death Stranded. Depois eu vou dar uma olhadinha nele e jogar um pouquinho. Pelo que eu vi, eu gostei da história, né? Eu assisti só alguns vídeos. E achei bem interessante. Eu até já ouvi o pessoal falar que é um jogo que acaba sendo cansativo e tal. Então isso daí pra mim pode ser realmente um problema. Eu não curto muito um jogo que enrola demais. O que aconteceu comigo com Assassin's Creed mesmo. Apesar de eu gostar muito do jogo. Eu desisti dele praticamente na metade. Porque já tava ficando chato. Esse item aqui eu peguei também na Amazon. Que é uma fita de LED. Pra poder... Eu vou colocar aqui no meu Hack Gamer. Pra quem não lembra. Eu mostrei aqui já no canal o meu projeto do Hack que eu fiz, né? Um móvel planejado. E aí eu vi essa fita de LED aqui em promoção. Eu achei que eu poderia utilizar ela em alguma coisa. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei R$26,00 aqui nessa fita de LED. Eu vou deixar o link dela também na descrição do vídeo. É claro que já deve ter acabado essa promoção. Então ela vai ser legal porque eu posso cortar ela em alguns pedaços. E ir colocando dentro de cada cubo ali do meu Hack, né? Pra iluminar dentro. Então acho que vai ser um projeto bem legal. O Hack Gamer vai ficar melhor ainda. Depois eu mostro pra vocês. Bom pessoal, então pra finalizar. Chegou aqui esses dois produtos da Bitfunk. Que eu até já falei sobre eles aqui no canal. Que eu comprei um adaptador HDMI para o Dreamcast. Que foi o melhor que eu consegui encontrar. Realmente a qualidade de imagem foi a melhor que eu encontrei. Pelo preço também mais barato. Se eu não me engano foi um adaptador de R$20.00. Pra o Dreamcast. Que entregava realmente a melhor qualidade de imagem que eu já vi no HDMI, né? Pro console. Então como eu gostei muito do produto e da marca. Eu entrei em contato com eles. Porque eu também tava muito interessado em pegar esse adaptador aqui. Pra utilizar aqui nos meus consoles retro. Ele dobra as linhas de resolução dos consoles antigos, né? Então eu acho que eu até dei sorte que eu falei com eles mesmo na cara de pau. E eles me responderam. E mandaram aqui pra mim esses dois produtos. Pra eu mostrar aqui pra vocês, né? Fazer um vídeo. Eles também mandaram de brinde aqui esse boné. Só que eu acho que não foi só pra mim que eles mandaram. Eu já vi vídeo de outros canais brasileiros que compraram esse adaptador aqui. E veio o boné junto. Então eu acho que eles mandam de brinde aqui pra quem compra esse adaptador com eles. Esse adaptador menor aqui é pra gente colocar HDMI no Playstation 2. Então eu até tinha comprado esse daqui bem baratinho lá da China. Só que eu não gostei tanto assim do resultado, né? Eu até fiquei devendo pra vocês uma análise dele aqui pro canal. Só que aí como eu fui fazendo outros vídeos e tal, eu acabei deixando ele de lado. Então agora vai ser a oportunidade perfeita pra testar esse adaptador aqui da Bitfunks. E utilizar esse daqui como comparativo pra ver qual dos dois é melhor. E aí acho que vai ser um vídeo bem legal também aqui pro canal, né? Uma melhor qualidade de imagem no Playstation 2. Vem aqui um manualzinho bonitinho. Certamente é pra gente mudar a configuração lá pra cabo componente, né? Isso daqui é basicamente um conversor de componente pra HDMI, né? A primeira impressão é muito boa. Gostei aqui da construção e da aparência dele. Ele tem um corpo aqui de metal. Parece ser bem resistente. Vem aqui embaixo também o cabinho de força micro USB e o cabo HDMI, que parece ser de boa qualidade. Então esse daqui também utiliza uma fonte externa de energia pra funcionar, igual aquele adaptador ali da China. Mas como o PS2 tem entrada USB, fica fácil da gente conectar aqui esse USB, né? A gente coloca no console e liga aqui nele. Então agora eu vou ficar devendo a análise desse adaptador HDMI aqui para o PS2. Em breve eu vou fazer o vídeo aqui pro canal. Eu vou colocar aí na legenda do vídeo o preço que eu paguei pra vocês e o tempo que demorou pra chegar. Ele até chegou rápido, como foi antes da greve dos correios. Chegou rapidinho aqui pra mim. E esse daqui realmente é o item que eu tava mais ansioso pra ter aqui na coleção e pra chegar também. Ele realmente já é um pouquinho mais caro, né? Até porque ele já faz bastante coisa. Ele é realmente um scaler. Ele pega a resolução dos consoles antigos, que é de 240p, e joga pra 480p. Então realmente melhora bastante a qualidade de imagem que a gente consegue dos consoles antigos em uma televisão moderna, aí utilizando o HDMI. Então ele vem nessa caixinha aqui bem grande. Vem aqui um manual bem bonitinho e tal. Vem aqui a fonte e os adaptadores de tomada pra vários países pra gente poder conectar na tomada. E aqui tá o aparelhinho. Pelo que eu tô vendo aqui, não vem um cabo HDMI junto com ele. Vem realmente aqui só a fonte e os adaptadores pra ligar. Então tá aqui o aparelhinho. Ele realmente é bem pequenininho. Tem aqui uma chave de liga e desliga. Então ele vai aceitar aqui as entradas de vídeo componente, S-Video e também o vídeo composto. E aqui atrás a gente tem a saída HDMI e o conector de power aqui pra ligar ele. Ele tem aqui dois botões de configuração. Um que é pra poder deixar o gráfico mais suave ou não. E esse outro botão aqui é pra alternar os tipos de conexão que a gente vai utilizar. Então eu estou bem ansioso pra fazer a análise desse aparelhinho aqui no canal. Eu quero também testar, ver como é que fica a imagem dele aqui na LCD. Utilizando aí os consoles antigos. E é claro que eu também vou comparar ele com um conversor de SCART pra HDMI. Que eu já fiz vídeo aqui no canal do Super Nintendo e do Playstation. Infelizmente esse aparelhinho aqui, ele não é que nem aquele OSSC que pega um SCART da vida e joga pra o HDMI também dobrando a resolução. Então esse daqui já é um aparelhinho mais simples e mais barato. Mas realmente o meu sonho é ainda ter um OSSC aqui na minha coleção. Um dia eu vou conseguir comprar um pra fazer um vídeo aqui pra vocês também. Mas eu acho bacana sim ir evoluindo aos poucos. Eu comecei com aquele conversor SCART bem baratinho que eu mostrei pra vocês já aqui no canal. E agora eu peguei esse Retro Scaler 2 aqui que também já parece ser uma evolução aí em relação ao SCART. E depois eu vou pegar o OSSC pra realmente ter a melhor qualidade possível aqui no canal. Como sempre eu vou deixar o link desses produtos aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser dar uma olhadinha ou comprar. Isso daí já ajuda bastante o canal. Bom pessoal, então não foi tanta coisa assim. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de últimas aquisições. E não se esqueçam de ficar ligados nas redes sociais do canal pra participar do sorteio. E como sempre eu gostaria de agradecer a todos os membros e padrinhos do canal. Que dão força muito grande pra continuar aqui fazendo os vídeos pra vocês. E eu espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão deixem nos comentários. E até a próxima! E até a próxima!